E aí, galera! Nós somos a família Batista! E hoje, galera, nós vamos fazer o quê, galera? Não sei! Esconde! Peraí que a gente vai cair, ô doido! Nós vamos brincar de esconde-esconde, hein? O Arthur vai começar a bater. Quem vai começar? Arthur! Vai ser o Arthur? Então, ó, 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 vem aqui, vem aqui, ó. Vamos para as regras, hein, vamos para... Para, vou cair, menino! Ó, vamos para as regras, hein? Não pode se esconder lá embaixo, tá bom? E não pode... Comer coxinha. Que mais não pode fazer? Bom, a regra é não pode ir lá pra baixo nem lá pra fora, é só aqui em cima. Escutou? Não pode abrir a porta lá fora, hein? Tá bom? Então, vamos... Lá! Ó, o Arthur vai contar aqui, ó. Aqui não, lá no banheiro. No banheiro, vai. No banheiro, vai. Vai no banheiro, Arthur. Tá pedido. Conta até 20, hein? 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 17, 19, 20, 16. O Arthur te achou? Aham. Achou? Agora eu tô vendo. Tem que ser você gravando, tem que ser gravando mesmo, porque senão a gente fica escondido no escuro. Né? Eu tô vendo. Cadê o Enzo? Cadê o Enzo? Tá no teto. Tá no teto. Enzo! 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 Cadê o Enzo? Enzo! Cadê o Enzo? Enzo! Cadê o Enzo? Enzo! Cego aí. E aqui! Ixi! O Arthur não consegue achar o Enzo. Cose. O E se escondeu bem, hein? Ah, achou! Ai, ela é boa! Vamos fazer assim, ó. Um vai se esconder. Não, dois. Dois se esconde e um grava e o outro procura. Porque senão não vai dar pra achar. Se esconder, não foi legal. Não, mas é que senão vai ficar escuro. Se estiver num lugar escuro, não dá. Porque igual eu e a Emy se esconder num lugar escuro. Bota assim que deu a luz e um do lado amarinho. Bom, então vamos... Vai. Quem vai gravar agora? Eu não, mãe. Então você não vai se esconder. Você vai só gravar. Não, eu não vou esconder num lugar escuro. Não, você não vai se esconder. Ah, então eu vou se esconder. Você quer se esconder? Então vai. Quem vai se esconder? Você, Miguel? Não. Você vai procurar agora? O Miguel vai procurar. Vem, Arthur. Então tá, então vem pra cá. Vai, Miguel. Vai bater lá. Até 20, hein, Miguel? Até 20, hein? Como? Vai. Conta até 20. Eu vou gravar o Miguel procurando. Vai, Arthur. Se esconde. É isso. Olha só, eu se esconder. Eu vou pro mesmo lugar. Pronto, Miguel? Sim. Agora vai procurar. Tem que acender a luz onde você for que a gente vai apagar, tá bom? Aonde será que tá o Dudu e o Ezo? Aonde será? Onde será que eles estão? E? Eu vi o meu? Aonde? Então vai. Tem que procurar em todo lugar, hein? Cadê? Achei, achei o Ezo. E aí, gente? O Dino tava dentro do guarda-roupa. Eu tinha escondido. Você não bagunçou aí, não, né? Não, eu tinha escondido aqui. Na partida passada, a cabeça não tinha mexado. Cadê o Arthur? Arthur, eu não estou meia muito mal, mas eu não quero... Aqui, tá ficando minha cama, aqui. Cadê? Eita, Arce. Que bagunça sua cama desse jeito? Vai, cadê o Arthur? Procura o Arthur. Pelo amor de Deus, Guel. Aí não tá, não, Guel. Aí não tá, não. Aí não tá, não. Não tem aqui, não? Não. Aqui. Onde tá, Mema? Tá aqui. Cadê o Arthur? Aqui. Cadê? Aqui. Fala pro Miguel onde tá o Arthur. Vai lá, fala pro Miguel. Olha pro Miguel. Olha aí, Emily. Ele colocou o cabide ainda pra falar que ele tá no guarda-roupa. Agora o Enzo vai contar e o Arthur vai gravar. Vai se esconder eu, o Miguel e a Emily. Né? Vai. Começou. Aqui, Guilherme, aqui. Ah, não, depois não aparece. Tira esse bilhão, tá vindo. Tira esse bilhão. Lá vai eu. É porque é porque é porque é que é que é que é o meu. Aqui é Miguel. Não, pessoal, não tá mais, viu? A mãe tá muito bem escondida, você não vai achar. Você não vai achar. Ô, mãe, não vai esconder lá embaixo, viu? Eu tô lá embaixo. Eu acho que ela tava com o Miguel, porque o Miguel cagou ele, não ficaria aqui sozinho. Cadê a mãe? Ó, vai ali, Emily! Não! Emily! Tá ali! Tá aqui, ó. Tá ali, tá ali, tá ali, ó. Não sei o que é aí, mãe! Não sei o que é aí! Não sei o que é aí, mãe! Pronto, agora vai ter que chamar o pai pra rebocar a mãe daqui. Mãe! Como você tava aí? O ex, o Emily e a Emily! Ó, aqui! Ó, aqui! Eles vão se esconder e eu vou procurar eles, hein? Agora, o ex, ó, vocês vão esconder a Emily. Vocês viram que é difícil, hein? De se esconder com a Amelia, ela fala aí. O Arthur vai ficar com a Emily. Cuidado, hein, pra não machucar ela. Tá bom? Eu tô vim... Vou lá contar. Acho que vai dar ruim. Vai, vai lá, vou lá contar. Um, dois, três... De lá vou eu! Ai, tô me recuperando ainda. Eu fiquei embaixo da cama. Vou procurar agora eles. Onde será que eles estão? Tô indo! Tô indo procurar vocês! Deixa eu ver se tem alguém aqui nesse quarto. Vamos ver aqui. Não, vai ter alguém escondido aqui. Não, não tem ninguém escondido aqui. Não, vai ter alguém aqui. Ninguém. Ninguém. Cadê o Miguel? O Miguelzinho. Aonde que tá o Miguel? Aqui. Aonde? Aqui. Oi, o Miguel tá aí? Emily? Oi? Você tá aí? Não. Não? Você não tá aí não? Quem tá aí com você? É o Miguel. Quem tá aí com você? Quem tá aí com você? Quem tá aí com você? Quem é que tá com você? É o Arthur? Quem tá aqui? Quem tá aqui? É o Miguel? Vamos ver. Quem tá aqui com você? Ninguém Você tá sozinha Você tá sozinha aqui Vamos procurar o Gengel Vamos lá Bem, cadê o Gengel? Te colocaram sozinha aqui, Emily Vamos ver se tem alguém aqui Achei alguém Achei o Enzo Achei o Enzo Cadê o Gengel? Ah, o Arthur aqui Eu tinha pensado tudo Eu vou responder ela lá sozinha Porque ela vai me localizar Falou aqui Ah, o primeiro e o segundo aqui Cadê o Gengel? Cadê o Gengel? Vamos procurar o Gengel? Gengel Onde você tá? Oi? Eu não fui esconder melhor Porque eu queria esconder aqui Caramba, o Miguel escondeu bem, hein? Onde será que tá o Miguel? Ah, eu acho que eu achei o Miguel 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 O Arthur conta até 30 O Arthur vai esconder agora Esse cagão É o Arthur que vai contar? Sim Pera aí, Arthur 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 Até 30 que eu vou esconder a Amy 1 1 1 2 1 2 3 4 3 3 4 1 1 Olha onde é esse sapadinho aqui, Miguel Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Você consegue subir ali? Pô, mãe Vai Aí, ó, lá A perna Ah, guia Trem, mulher Ah, Miguel Trem, trem Não, você tá gostando Não, você tá gostando Ele me disse que eu não deu Ué, você se escondeu sozinha? Eu nem vi um burro da mãe passando, galerinha Não vi ninguém Eu nem vi uma mulher de cabelos loivos Durazo Eu me tava procurando a Amy Eu tô te escondendo Eu não vi um burro aqui Ai, pô Fica quieta, neném Tá embaixo Ai, meu Deus Não Fica quieta, neném Meu cabelo de velho ali Será que tem alguém aqui? Aqui Será que tem alguém aqui? Olha o cabelo da chão O Miguel O Miguel também Agora só falta a mãe Mano, eu não tenho noção de onde está, mãe Eu não sei onde está, mãe Eu não sei onde está, mãe Mano, isso aqui é um tapete O pai, você concorda Você não tem hora de passar no chão, não? Não, você Você ensina a razão que eu saio em você Eu tento esconder o Miguel Eu não consigo esconder Todo mundo já procurou? É, agora vai Enzo Então vai Enzo, você Eu gravo, então Vai se esconder Todo mundo Tchau Esconde lá, Miguel e Emily Esconde eles Vem cá, Guelho Cadê você? Vem cá Vem cá Vem cá Vem esconder aqui Vem cá Vem cá Corre Vocês vão ficar escondendo aí de baixo direto Vem, vem Opa Vem cá Aqui Vem, Miguel Vem, Miguel Aqui, Miguel Abaixa, abaixa, abaixa Olha, Miguel Olha, Miguel Eu estou não precisando a Emily Vai Abaixa, abaixa Eu estou aqui Fica aí, não se mexe Não se mexe Vai lá, procura o Arthur Vai procurar o Arthur Vai procurar o Arthur Vai procurar o Arthur Vem aqui Vem aqui Tchau 30, lá vou eu Ai, estou cansada Ai, gente Deixa eu procurar eles agora Vou procurar alguém agora aqui Vou procurar alguém aqui Acho que eu já achei um Acho que eu já achei um Achei você, seu safadinho Deixa eu procurar mais um Onde será que eles estão? Mãe Cadê a Mema? Aqui Aonde? Hoje? Cadê? Aqui Achei você Quem está com você? Ninguém Ah, ninguém Está brincando com a bota aí, né? Vem Vamos procurar o Miguel e o Arthur Vamos Onde será que está o Miguel e o Arthur? Eu já sei Vamos entrar o Miguel Miguel Olá Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Ah, já vai ser Eu não sabia Eu não sabia Eu não fiz a cegada Cadê o Arthur agora, hein? Eu tinha achado Eu não ia se passar Agora eu encontrei o amor Eu vi 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 Você viu Você viu alguém se mexendo? Será? Cadê o Arthur, Emily? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Vamos procurar o Arthur? Vamos procurar o Arthur Cadê esse Arthur? Cadê esse Arthur safadinho? Agora se escondeu direitinho Acho que ia ser onde ele está Sacana Ele está aqui também? Não Será que ele está aqui no pé do papai? Não, você não está bem, não? Não está aqui, não Cadê o Arthur? Cadê o Arthur, Emily? Cadê o Arthur, Emily? Aonde? Ele não está aí, não E agora, hein? Onde será que ele está? Está no fundo? Mas ele está mexendo ele Ventilhoso Ele está aqui sacando, né? Arthur, olha o que eu achava Aqui ele não está, não é possível Esse negócio mexeu? Não é possível Não é possível Ele é muito pesado para estar aqui Aqui ele não está Vamos procurar Agora ficou mais difícil, hein? É para finalizar o jogo, é isso? Não, não ficou difícil Ele se escondeu para finalizar o jogo Ele se sacou Achou Você estava me procurando lá fora Tinha como eu sair daqui Achou 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 A Emily se escondeu Ela não falou onde ela estava, né? Eu sou o Grosso? Né? Sim Gostou da brincadeira? Gostou, Emily? Ô, Miguel Você vai se machucar, filho E aí, Arthur? Bom, galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Cadê o meu salto que gostou? Cadê o seu like? Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe Tchau Tchau Ó, para vocês que querem ver mais vídeos Tchau Brincadeira com a família Tchau, tchau, tchau Não percam os próximos vídeos da família 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3.